Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho que eu vou falar sobre cremes e cuidados para as áreas dos olhos, o que eu faço, como é que eu cuido e tal. A ideia de fazer esse vídeo surgiu, na verdade, pela quantidade de perguntas que eu recebi sobre isso no vídeo que eu publiquei umas semanas atrás sobre cuidados com a pele. Nesse vídeo de cuidados da pele, na verdade, a intenção era só para falar sobre o que eu mudei, quais produtos, princípios ativos e tal durante a gravidez. Então, era mais específico sobre isso. Então, eu nem falei nada sobre produtos para os olhos porque não é uma coisa que mudou só porque eu estava grávida e tipo de cuidados e tal. Mas como muita gente me perguntou o que eu uso e o que eu faço, então eu resolvi fazer um vídeo bem rapidinho só para falar um pouco sobre esse tema. Bem, geralmente, cuidar ou tratar a área dos olhos, a maioria das pessoas tem duas preocupações, né? Olheiras e rugas e linhas de expressão. Olheiras, eu pessoalmente até tenho, acho que consigo controlar numa boa e tal, mas assim, tenho olheiras, claro. Mas não uso nada específico para olheiras porque, sinceramente, eu acho que nada cosmético vai tratar sua olheira, principalmente na questão de cor, sabe? De ser uma área mais escura e deixar a aparência cansada e tal, porque olheira não tem cura. Ou é uma olheira genética e não existe creme caro no universo que vai mudar a sua genética de ter uma região dos olhos mais escuras. Ou então é estilo de vida, ou porque você está dormindo pouco, ou porque você fuma, ou porque come mal, bebe muito. Então, assim, só uma mudança no estilo de vida é que vai melhorar o aspecto da olheira. E no caso das olheiras genéticas, nada vai mudar a sua genética, né? Você até pode fazer um tratamento, sei lá, laser, ácidos e preenchimentos e afins que amenizam, mas você não vai ficar completamente, né, sem olheira. Então, assim, olheira pra mim é uma coisa que eu acho que todo o resto que eu faço ajuda a amenizar, mas uso corretivo todos os dias. E pra mim a única maneira de curar olheira é esconder olheira todo dia. Então, assim, não é uma preocupação, não uso nada que, tipo, vise tratar olheira. E mais por outro lado, tem toda essa parte de linhas e rugas e tal. E claro, a região dos olhos é a primeira no seu rosto a envelhecer e a começar a marcar. E às vezes a gente vê até, assim, né, meninas e, tipo, né, pessoas bem novas, mas que por causa da maneira que sorriem ou, tipo, quem precisa usar óculos, mas não usa óculos e fica muito assim, sabe, franzindo e tal, você acaba desenvolvendo marcas de expressão, que não são nem rugas, né, mas marcas de expressão que é a própria movimentação do seu rosto desde cedo. E uma das maneiras de amenizar isso é estar com a região dos olhos sempre hidratada. Então é isso que eu faço, assim, e que eu faço... Eu tava tentando, né, quando eu tava pegando os cremes e pensando o que eu ia falar no vídeo, fiquei tentando lembrar, assim, o que que... Quando que eu comecei a usar creme pros olhos e... E, nossa, eu acho que tem muito, 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 muito tempo. Eu não sei, eu acho que eu não tinha nem 20 anos quando eu comecei a usar cremes hidratantes, eu usei durante um tempo... É, um dos primeiros que eu usei, que eu uso até hoje, é o da Clinique, depois eu falo dele com, assim, com mais calma. E... Mas também já usei um outro que era um da... Body Shopper, assim, era sempre alguma coisa bem levinha, mas foi um truque que, na época, assim, eu era adolescente ainda, eu acho, que a minha dermatologista me ensinou, que é nunca passar corretivo sem a pele estar hidratada por baixo, porque também não adianta, é... Né, um corretivo... Passar corretivo ou gastar dinheiro com um corretivo melhor, um corretivo bom e tal, se a pele não estiver preparada, não estiver hidratada. Então, assim, são duas coisas que eu sempre... Que eu comecei a fazer muito nova, que é passar corretivo, mas com o hidratante por baixo. E... Então, assim, é mais ou menos isso. Eu... Todos os produtos que eu trouxe aqui, assim, que eu vou mostrar agora, é... Nenhum deles é... Sim, enfim, nenhum deles vai ser milagroso, nenhum deles é super, assim, nossa. Usa esse, seus problemas acabaram. Não é. Eu, justamente, gosto de ter vários... Tem cremes, tem serum, tem óleo, tem gel, porque eu acho que cada um trata e data a pele de uma maneira diferente. E... E às vezes, quando eu falo de um, me perguntam... Ah, mas você parou de usar aquele outro que você mencionou no outro post, no outro vídeo e tal. Não, não é isso. Mas eu... Eu gosto de ter várias... Não só de creme para os olhos, mas para várias outras coisas de rosto, corpo. Porque tem dias que você dormiu menos... Aí seu olho está mais inchado, então você precisa de um tipo de creme diferente, ou então você comeu alguma coisa muito salgada, ou então você bebeu pouca água, sua pele está mais desidratada, se você pegou muito sol e ficou mais, assim, com a pele marcada e tal. Enfim, cremes e marcas e produtos diferentes tratam aspectos diferentes da área dos olhos. Então... Mas depois eu falo de todos eles, assim, com mais calma e tal. Mas, assim, para mim, eu acho que o principal é... Para mim, pele é pele. Então, se eu trato, uso ácidos e princípios ativos e tenho maior preocupação com a pele daqui, 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 por que não daqui, sabe? Então, tudo que eu uso no meu rosto, eu uso no rosto todo, inclusive na área dos olhos. Eu sei que 99% dos produtos de rosto falam evite a área dos olhos. Eu acho que, na verdade, assim, é... São as marcas e as empresas tirando delas da reta. Porque, óbvio que é uma região mais sensível e quando você compra alguma coisa na farmácia ou manipulação... Você não tem como saber se aquela pessoa usa lente de contato, se tem o olho mais sensível, se desenvolve alergias com mais facilidade, se lacrimeja muito, blá, blá, blá. Então, realmente, assim, você tem que se conhecer e saber se você tem, né, um olho super sensível, se você usa lente de contato, se você é uma pessoa que coça muitos olhos e tal. E eu não tenho nada disso. Então, assim, para mim, pele é pele e eu passo tudo em tudo. Seja quando eu estou usando ácido retinóico ou ácido lático, glicólico, vitamina C, enfim, tudo. Passei no rosto, eu estou passando aqui, assim, também. Os únicos produtos que eu não passo na pálpebra móvel são os ácidos mais fortes, tipo retinóico, glicólico, lático, porque realmente já testei e me irritou. E deixou essa parte aqui, assim, descascando, que coça e incomoda, então não uso mais. Mas aqui embaixo eu passo tudo, assim, é uma extensão no meu rosto. Então, tudo que eu estou tratando a pele do meu rosto, eu estou tratando aqui também. E eu acho que isso, assim, o tratamento de olheiras e rugas e tal vem disso, porque são, é a potência, os princípios ativos e afins. Então, trato o rosto como um todo. Coisas mais leves, tipo, ser um de vitamina C, ser um de ácido hilarônico, ser um de blá, blá, blá. Aí eu passo em tudo mesmo, porque não são produtos tão agressivos e, assim, antioxidante. Por que você não vai querer passar um antioxidante aqui, sabe? É uma das primeiras coisas que começa, né, a cair, a enrugar e tal. Então, assim, eu acho que tem que tratar a pele por inteiro e eu trato a pele por inteiro. Então, assim, a parte tratamento, prevenção, vem daí. Então, isso faz parte da minha rotina e tal, e passo tudo. Então, depois, todos os produtos de óleos específicos que eu uso, eles têm puramente a função de hidratar a pele, dar uma hidratação a mais, porque realmente é uma pele mais seca, naturalmente mais seca, mais sensível. E é também a área do seu rosto que mais mexe, né? Então, tipo, a sua bochecha tá sempre mais ou menos parada no mesmo lugar, seu queixo e tal. Mas aqui você fala, você sorri, você, sabe, faz careta pra criança. Então, você precisa de uma proteção a mais, de uma hidratação a mais. E esses produtos têm essa função. Alguns, pra noite, eu dou preferência a produtos bem mais grossos, que é pra dar aquela, tipo, power, hidratação, power mesmo. E durante o dia, eu prefiro produtos não tão grossos, mas com uma textura um pouquinho mais oleosa, mais cremosa, pra que dure bem na pele e não craquele o corretivo. Porque eu acho que tem isso também. Quando eu não tô com a pele hidratada, não importa qual corretivo que eu passe, sempre vai ficar marcadinho aqui embaixo, sempre vai ficar caqueladinho e tal. Então, às vezes, as pessoas reclamam do corretivo e nem é o corretivo o problema. É a pele que tá por baixo, né? A não preparação da pele. Então, mas vamos aos produtos. Primeiro, assim, produtos para o dia. Eu tenho usado... Bom, o primeiro eu vou falar desse da Clinique, que eu já falei dele várias vezes no blog, e eu uso ele há muitos e muitos anos. Foi o primeiro que eu comecei a usar. E nunca... Esse aqui tá quase acabando. Nunca deixo faltar. Quando começa a chegar, assim, no finzinho, eu sempre recompro. Esse aqui é o All About Eyes Rich, que é a versão mais cremosa, mais potente. E, assim, não é milagroso, não vai acabar com olheira, não vai acabar com rugas, se você já tem rugas. Mas ele é super hidratante, dura o dia todo, e fica super bem embaixo da maquiagem. Então, assim, pra mim ele é super coringa. Todo mundo se dá bem com esse. E eu gosto da versão Rich, justamente porque eu prefiro cremes mais densos e mais oleosos, mais melecadinhos pra usar por baixo da maquiagem. E por causa disso também, eu procurando outras opções e alternativas, porque eu gosto de alternar, tem isso também, né? Eu comprei, ano passado, deixa eu comecei a usar, o Creamy Eye Treatment da Kiehl's, que tem creme de abacate. Que é esse aqui, que é o que tem óleo de abacate. E ele é super bom também, super hidratante. E ótimo pra usar tanto de noite quanto de dia. Eu gosto de usar durante o dia. Eu acho também que ele fica super bom por baixo da maquiagem, por baixo do corretivo. Dura o dia todo, sabe? Então, tenho alternado entre esses dois e gostado bastante. Durante o dia, geralmente, o que eu faço, principalmente no inverno, quando o ar fica mais seco e a pele tende a ficar mais seca, até porque no inverno a gente sai de casa tudo coberto, né? Se tá com uma touca, ou então um chapéu e o cachecol que vem até aqui, assim, só fica os olhos lá de fora. Então, eu gosto de dar uma reforçada. Aí, geralmente, o que eu faço é passo, né, todos os serons hidratantes e tal, passo em tudo, mas aí depois, eu gosto de passar um serum específico para os olhos só nessa parte aqui, assim, porque eu acho que ajuda a colar melhor depois o hidratante. Esses dois aqui, por acaso, são amostras. Esse aqui é da Paula's Choice, que eu comprei uma amostrinha mesmo, porque o site dela vende as amostras, que é o serum antioxidante concentrado com vitamina C, blá, blá, blá. Não é específico para a área dos olhos, mas, enfim, dá uma... é um serum hidratante. E os serons que eu geralmente uso são mais serons de tratamento, tipo de vitamina C, de niacinamina, nenhum deles tem essa função hidratante. Então, esse aqui faz isso, né, dessa reforçada na hidratação da área dos olhos. E esse aqui é uma amostrinha que está durando milênios, porque eu uso, né, uma micro gota na ponta do dedo, que é da Dior, que é o Eyes Essential, que é um serum de hidratação boost para a área dos olhos, mesmo específico para a área dos olhos. E quando acabar essa amostra aqui, nossa, está durando, sei lá, meses, pretendo comprar o tamanho maior, justamente porque eu gosto de dar essa... essa pré-hidratação na área dos olhos. E às vezes, o que eu faço também, que é uma outra dica que eu já dei no blog, em vez de usar o serum, ou entre, né, os serums e o creme hidratante que vai por cima, é passar um óleo. Aí tem esse aqui da Balance Me, que eu já uso também há anos. Já falei sobre essa marca e esse óleo no blog. É um óleo, tipo, cheio de óleos essenciais, super hidratante, super tratante e tal. E ele vende também nesse formato roll-on. Então, é super fácil de passar, só que, assim, tum, tum, tipo, né, dá uma batidinha e tal, vai lá, escova os dentes, segue com a rotina. E... E ele dá, assim, fazer esse sanduíche, né, com óleo pro rosto entre um serum hidratante, dá uma prolongada na hidratação e na elasticidade e no viço da pele. Como a área dos olhos é realmente uma pele super sensível, e que tem uma tendência a ressecar bem mais, isso, eu percebo uma diferença bem grande. Então, aí eu faço isso durante o dia e tal. E aí, de noite, mesma coisa. Rotina, normal, ser uns produtos ácidos, tudo, passo aqui, não passo os ácidos mais fortes na parte de cima, mas passo aqui embaixo sem nenhum problema e tal. E, pra finalizar, eu passo algum hidratante, assim, mais potente. Aí, os que eu tenho revezado é o concentrado da... da Creme de la Mer, que eu também acho que eu já falei dele no blog. Aí tem um outro também super antigo, que também já apareceu no blog várias vezes, que é o do Advanced Night Repair. essa aqui é só a versão de olhos, também pra noite. E há uns anos, acho que uns dois anos, assim, eu comecei a usar esse hidratante também da Paula's Choice. Bem concentrado, é uma mistura de manteiga de cacau, de karité, com óleos essenciais de sei lá o quê, peptídeos e vitaminas. Ele é uma... Ele é um creme, mas ele é um creme bem denso. Então, é daqueles que, tipo... Eu não gosto muito dessas frescuras de ter que esquentar creme na mão e tal, mas esse aqui, realmente, se você não der uma esquentadinha antes de passar, ele não vai espalhar direito. E aí, quando você passa, tipo, ele absorve bem na pele, fica aquela camada de creme, sabe? Que, assim, ele é bem bom pra noite. É daqueles que não importa o quanto que você durma, assim, com a cara amassada na fronha do travesseiro, de manhã ele vai estar lá ainda. Então, eu gosto bastante dele. E um outro produto que eu uso de vez em quando na área dos olhos, que também é da Paula's Choice, é essa máscara aqui. Que é a Skin Recovery. É uma máscara pra pele do rosto todo. Não é específico pra olhos, né? Nada disso. Mas, apesar de ser um hidratante super potente, é super suave também. Também tem uma mistura de um monte de manteigas disso, manteiga daquilo, óleo disso, óleo daquilo. Mas uma das recomendações deles é fazer uma máscara power pra região dos olhos. Então, tipo, uma vez por semana, assim, de noite, depois que eu passo tudo, em vez de passar um creme de olhos, eu passo, assim, uma camada bem grossa dessa máscara. Assim. E passo só aqui na região dos olhos. E deixo uma camada, assim, bem grossinha mesmo. Quase branca. e deixo secar. E aí, tipo, vou ver televisão, tal, e ela absorve na pele, seca, faz uma camada de hidratante e fica hidratando a noite toda. E aí, no dia seguinte, a pele, assim, nasce, acorda, super, sabe, assim, renovada, macia, você vê que, tipo, fica menos inchado, essas coisas todas. Então, eu, eu gosto bastante. É uma das recomendações, até, eu acho, não sei se eu li no site ou se tem aqui. Ah, tem aqui, olha, é perfeito para um tratamento overnight, né, durante a noite toda, pra pele seca em volta dos olhos. E, realmente, dá super certo. Gosto bastante. Então, eu faço, tipo, uma, duas vezes por semana, passo, assim, essa camada. Tipo, como se você estivesse passando um hipoglose, um Bepantol, que é uma coisa que muita gente gosta também, mas eu acho, não sei, eu acho que não, não é isso o propósito. E, para mim, nunca, nunca deu certo. Nunca fez muita diferença. Mas, assim, eu uso isso, tipo isso, sabe? Deixo uma camada bem grossa aqui, assim, na parte da sobrancelha. Principalmente, assim, depois de fazer a sobrancelha, alguma coisa, assim, eu gosto disso. E, é bem bom. E, e, são esses. Então, assim, na parte de tratamento, é o que eu estiver usando no rosto. Para mim, pele é pele, não tem diferença. Trato da mesma maneira. E dou um boost com, assim, na parte de hidratação e de preparar a pele antes de colocar a maquiagem, usando alguns cremes mais hidratantes, específicos, para a área dos olhos. E, assim, para mim, tem dado super certo, porque eu não acho que eu tenha, né? Tipo, fazendo carida para a câmera, não tenho, não tenho ruga, não tenho, né? Sim, tem marca de expressão normal porque todo mundo tem, né, gente? Senão, só você fica com a cara completamente congelada que você fica sem nenhuma marca de expressão. Então, óbvio que eu tenho, todo mundo tem, independente da idade, graças a Deus. E, mas, assim, não, eu acho que uma pele hidratada, né? Que fica aquela pele com viço e tal, é uma pele que marca menos. Então, acaba envelhecendo menos também. E uma outra coisa, só para fechar, que eu acho que ajuda também somente na aparência, né? Não só na ruga que está se formando ou não, mas na aparência da pele, é... Eu uso corretivo todo dia, porque, enfim, tem olheira, todo mundo tem. Eu uso um corretivo muito bom, que é o Cladipo, e uso há muitos anos, mas uso só aqui, assim, só nessa parte de dentro, é... Porque a parte que eu tenho mais escura, eu também não tenho aquela olheira super preta, sabe? Até aqui embaixo, nada disso. É... Então, porque às vezes eu vejo em vídeos, tutoriais e tal, o pessoal passando corretivo assim, né? Eu não passo, porque aqui, essa parte de fora do rosto, que é onde você mexe mais e, né, faz assim e tal, e essa parte que o corretivo vai acabar craquelando mesmo. Então, e ninguém tem olheira aqui, né? A sua olheira geralmente é aqui, assim. Então, eu passo o corretivo só aqui, onde tem olheira, e passo base, que geralmente tem uma consistência mais leve. Quando eu estou passando a base, eu passo em tudo, inclusive aqui e aqui também, porque, na verdade, no meu caso, né, minha olheira, eu tenho essa parte do olho aqui bem mais escura do que embaixo, então eu já passo corretivo em tudo. Às vezes eu passo um primer, é... que, né, tipo de correção de cor, que já clareia um pouco aqui em cima, antes de passar a sombra, tal. E... E se eu quiser usar algum outro corretivo mais iluminador, alguma coisa aqui, assim, principalmente porque é aqui que eu tenho manchas, então às vezes eu gosto de passar um corretivo extra aqui embaixo só pra dar uma iluminada, contornada, tal, mas aí eu passo só aqui, assim, sabe, esse triângulo aqui, mas em vez de pegar dos cílios até embaixo, eu passo só aqui, assim, então ele não pega na região dos olhos, então quanto menos produto, assim, de maquiagem você tiver acumulando um em cima do outro nessa pele que é onde você vai ficar mexendo e franzindo, menos chances de craquelar e de marcar as linhas e ruguinhas e ficar, sabe, aquela... É um craquelado mesmo, né, a maquiagem quebra. Então, isso pra mim, assim, é um outro truque que eu acho que dá bem certo, assim, é usar um um corretivo mais cremoso muito bom só aqui pra esconder a olheira e nada mais e todo o resto, sabe, só assim, em volta e tal e não passar corretivo aqui fora, assim, nessa parte de fora do rosto porque aí também, né, menos produtos, menos, é... camadas de base com corretivo com iluminador com não sei o que, não sei o que, não sei o que, imagina, o primeiro sorriso que você der, isso aqui vai ficar, vai quebrar tudo, vai ficar tudo marcado e você vai se achar super cheio de ruga quando, na verdade, não é a ruga da sua pele, é a ruga da maquiagem craquelando mesmo. E aí é isso, consegui, acho que eu vou conseguir fazer esse vídeo em menos de 20 minutos, que pra mim é um recorde. Então é isso, espero que eu tenha respondido as perguntas que surgiram no outro vídeo, quem não tiver assistido o outro vídeo, vou deixar o link aqui e alguns desses produtos não são novidades, então eu já falei deles no blog antes, vou deixar alguns links também e como sempre, vou deixar os links de onde você pode achar e comprar todos esses produtos, eu sempre tento dar preferência pra sites que entregam internacionalmente, que entregam no Brasil, nem sempre é possível, nem sempre vale a pena, mas enfim, né, vocês podem clicar no link e dar uma olhada. e aí é isso, se tiverem mais dúvidas, pode deixar na caixa dos comentários ou então no blog e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!